Cintia, como que eu posso evitar o episódio de compulsão alimentar? Como que eu posso evitar que eu enfie o pé na jaca, que eu coma descontroladamente ou que eu sinta mal? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te auxiliar com a resposta, ou pelo menos para que você possa ampliar a tua visão e de fato combater esse episódio de compulsão quando ele estiver ali por surgir. Meu nome é Cintia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e quero já te dizer o seguinte, esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020, momento no qual estamos em quarentena diante de uma grande pandemia e portanto esse vídeo não está com uma qualidade tão boa de imagem, de som, peço desculpas por isso, porém, em virtude da quarentena, a minha equipe de apoio, o Video Maker, a editora de vídeo, estão também em quarentena. Quero dizer que o conteúdo do vídeo está com a mesma qualidade que os demais vídeos que existem aqui no canal, mas me antecipo e peço desculpas pela qualidade de imagem e som. Quero também nesse momento pedir para você que você possa deixar sua curtida, o seu like e que comente no final do vídeo o que você achou dessa mensagem, se te fez sentido, se realmente você está passando por essa situação também, se valeu a pena, tá bom? Compartilha também, se você não for assinante do canal, esse é o momento de você ativar o sininho para que assim você receba notificações de vídeos novos assim que eles forem publicados aqui no canal do YouTube. Quero você bem pertinho de mim, tá bom? Mas vamos lá, como que eu posso evitar um episódio de descontrole alimentar? Como que eu posso evitar um episódio de compulsão alimentar que me deixa tão mal, tão mal depois que eu como tudo na minha frente? O que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas já sabem que a ansiedade, a ansiedade é o grande pano de fundo para você atacar a geladeira, para você atacar o armário, sair comendo tudo pela frente, talvez em grandes quantidades, ou fazer daquela mistureba, né? Come um pouco de tudo, quando vê, está com aquela sensação ruim de estômago cheio, pesada, sem contar da culpa, sensação de fracasso, vergonha de si mesmo. Ansiedade, ansiedade é um nome genérico para a gente falar sobre o que está sentindo. Talvez você que está desse lado reconheça a tua ansiedade como uma cabeça que não para de pensar, está acelerada, você reconhece talvez a sua ansiedade porque você está mais agitada, está com taquicardia, você está impaciente, está erriqueta. Geralmente, quem tem ansiedade consegue reconhecer que está ali no momento de grande sentimento de ansiedade. Mas, o que eu falo recorrentemente aqui no canal e também para os meus clientes, nos meus atendimentos clínicos, que ansiedade é um nome genérico, né? Eu costumo dizer que na casa da ansiedade moram alguns habitantes, né? Quem é que habita a casa da ansiedade? A preocupação, a insegurança e o medo. Pelo menos esses são moradores ali, ó, estão sempre presentes dentro da casa da ansiedade. Então, o que será que você está sentindo quando você tem essa vontade de comer e você fala Nossa, Sinti, eu estou super ansiosa. Hoje eu estou super ansiosa. É medo. E aí, a minha dica aqui para você, exatamente, olha, eu estou falando para você dar um basta e não ter aquele episódio de compulsão, ok? Eu estou querendo te ajudar aqui da seguinte forma. É não atacar a geladeira, não ir para o armário e você vencer. Pelo menos nesse momento que vier essa sensação que você nomeia primeiramente de ansiedade, você dá um basta ali e não querer buscar resolver esse mal-estar interno com comida. Na casa da ansiedade mora o medo, a preocupação, a insegurança. São três moradores ali, ó, bem firmes mesmo na casa da ansiedade. Então, você vai reconhecer. O que eu estou sentindo? É medo? Medo de quê? É preocupação? Eu estou preocupada com o quê? É insegurança? É insegurança em quê? Por quê? Você precisa, para você resolver e não atacar a geladeira e o armário, é o seguinte, identificar o que você está sentindo. Ansiedade é um nome genérico. Às vezes, meus clientes começam a sessão e falam assim, eu estou ansiosa. Eu falo, vamos fazer um exercício? O que você está sentindo nessa ansiedade? É medo? É preocupação? Está apavorada? O que está rolando aí dentro de você? E aí, na conversa ali, no que a gente vai desenvolvendo, ou na própria sessão terapêutica, a pessoa identifica especificamente o que está acontecendo com ela, dentro dela. Então, preocupação, a gente não resolve com comida. Medo? Também não. Insegurança? Também não. A gente resolve os episódios de descontrole alimentar, à medida que você olha cada vez mais para dentro, identifica o que você está sentindo, não é um nome genérico ansiedade, olha para isso e percebe, como que eu posso resolver essa preocupação? Como que eu posso resolver esse medo, essa insegurança? É quando eu assumo, sabe, o comando da minha própria vida, quando eu melhore essa conexão comigo, que eu tenho mais força para vencer o desafio que eu tenho na vida. Todos nós, invariavelmente, passaremos, e talvez já estamos passando, talvez você nesse momento presente, por alguma dificuldade, algum desafio, algum obstáculo está aí na tua vida. Isso é natural. Não é somente na tua vida que acontece isso. Porém, tem pessoas que lidam diretamente com isso que é um problema, que é o desafio, que é o obstáculo, que é a pedra no meio do caminho. Não é comendo. Eu sei que talvez o que você está sentindo é potencializado pela tua cabeça, que fica pensando, 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 imaginando cenários catastróficos, pensamentos altamente negativos e pessimistas, que geram uma sensação tão ruim dentro de você e que você quer comer. Porque no lugar dessa sensação ruim, você quer colocar uma sensação de prazer, de conforto, que a comida acaba possibilitando. No entanto, o que talvez você precise é aprender a pedir ajuda, como eu geralmente falo aqui no canal. Fale mais sobre as suas questões. Não é sinônimo de fraqueza de maneira nenhuma. Nós somos seres de relação. A gente se relaciona, a gente se resolve, a gente melhora à medida que tem essa troca com o outro. Os nossos pensamentos, muitas vezes, nos enganam. E eu sei que talvez a ansiedade é também uma forma de você querer antecipar situações que você imagina futuramente que serão desastrosas, difíceis para você. Eu quero antecipar, eu quero me precaver para quando acontecer, eu já estou preparada. Ou eu nem quero que aconteça aquilo. Então, assim, o quanto você pode interromper o episódio de compulsão alimentar à medida que você tiver mais consciência do que está rolando dentro dessa casa da ansiedade. É a ansiedade? Mas quem que está aí tomando conta de você? É a preocupação? É o medo? É a insegurança? Como que eu resolvo a minha preocupação? Eu tenho que identificá-la. Eu tenho que ter conhecimento específico. Eu estou preocupada com as contas que eu tenho que pagar no final do mês. Tá? O que você tem que pagar? Você não tem dinheiro? Dá para pegar emprestado? Dá para pedir ajuda? Você já dividiu esse problema, talvez, com quem pode te ajudar? Às vezes, eu sou marido. Às vezes, você pode pedir um dinheiro emprestado para o seu filho, para a tua mãe? Como que você pode resolver? Será que dá para fazer uma economia em algum outro lugar? Vai sobrar um dinheiro e você paga a conta? Será que dá para deixar essa conta vencer e o mês que vem você paga? Talvez vai ter uma entrada? Será que é procurar um outro trabalho? Ou fazer um bico? Enfim, quando eu paro, presto atenção na minha vida, presto atenção no que eu sinto, eu vou correr atrás e vou resolver. Bem, não adianta nada eu ficar aqui, de braços cruzados, pensando um monte de coisa, imaginando só cenários tão ruins e insuportáveis para o meu futuro, porque o que eu posso fazer é o que eu posso fazer hoje. E eu fazendo o que eu devo fazer hoje, ou que, pelo menos, eu vou me arriscar a fazer hoje, pode ser que essa coisa negativa que está aqui nunca vai acontecer. E aí, então, veja o que você pode fazer para sair desse cenário. Muitas pessoas, elas estão aprisionadas em suas mentes, elas querem controlar lá na frente, mas elas estão exatamente paralisadas no hoje. E, gente, é começando pequeno, é começando pequeno. Fale com quem, talvez seja um amigo, uma pessoa de confiança, que você tem intimidade, talvez é um familiar, vai fazer uma meditação, vai fazer um exercício, coloca uma música, vai fazer uma oração, mas saia do lugar hoje, nessa situação que você está, agora, escutando esse vídeo. Tá bom? Eu espero que essa mensagem seja mais uma 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 sementinha plantada aí dentro de você, para que você, de fato, não vá para a comida quando que a tua vida está pedindo é por uma decisão. Quando a tua vida está pedindo, é por um novo comportamento e não mais do mesmo você ficar de braços cruzados e ir para a comida. Você consegue sair dessa. Comida não resolve preocupação, insegurança, nem medo. Então, vamos pedir ajuda. Talvez busque por terapia, busque por um amigo, por um familiar. Vamos sair dessa bolha. tá bom? Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, então, comenta aqui para mim, ó, o que que você gostou, comenta se você passa por essas situações, se você tem dificuldade de identificar o que que está acontecendo dentro de você, né? Na hora, sinta ansiedade, ansiedade me leva para a comida. Escreve aqui. Como que é a tua situação? Aí, aqui na tua cabeça, aí na sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que talvez estejam comendo demais nessa quarentena, quarentena, padecendo com ansiedade, sofrendo com ganho de peso, não sabendo lidar exatamente com tudo que está acontecendo nessa circunstância. Compartilha, curte o canal e vamos juntos e juntas adiante. Juntos por um mundo mais leve. Conto contigo nessa corrente do bem. Siga por perto. Um grande abraço e a gente se vê. Boa sorte por aí para você. Boa sorte para todos nós.